Hoje quando eu cheguei a Estético Nordeira eu fiquei muito feliz porque eu me lembrei que exatamente há um ano atrás eu estive fazendo a primeira da Estético Nordeira e fico contente porque durante o ano inteirinho eles anunciaram no Shop Tour e fico contente também porque você que é uma Shop Touriana aproveitou todas as promoções da Estético Nordeira. E agora estão fazendo dois anos de aniversário a Estético Nordeira aqui de Moema e com isso você ainda ganha com toda certeza. Eles tem vários tratamentos aqui como a gente está sempre comentando, você pode conferir umas imagens que estão entrando agora aí na sua telinha. Tem a parte de tratamento corporal para celulite, gordura localizada e flacidez a partir de R$ 5,90 a sessão no mínimo 10 sessões. É um preço bem baratinho né, para a gente deixar o corpo sempre em ordem. Bronzeamento R$ 4,90 a sessão, mínimo 30 sessões. É bom a gente se preparar para chegar no verão com a pele bem morena e bem bonita. A limpeza de pele continua, com aquele mesmo capricho, com aquele tratamento que eles sempre tiveram muito cuidado. R$ 29,90 é uma limpeza de pele que dura uma hora e meia. E é uma limpeza de pele muito gostosa. Eu posso dizer de boca cheia porque eu sempre faço limpeza de pele aqui na Estético Nordeira. Na aclimação tem a promoção de ginástica mais musculação ou hidroginástica. Você pode optar R$ 39,00 por mês no mínimo 4 meses. Aos sábados este pacote na aclimação é mais barato ainda. E essa promoção, estas promoções que eu passei para você, elas são válidas das 10 da manhã até as 3 da tarde. Mas a Estético Nordeira abre o dia todo. De segunda a sexta, das 7 até as 9 e meia. Sábado, das 8 até as 4 da tarde. Avenida Cotovia 350 em Moema. O telefone aqui é 542-5988. E Rua Muniz de Souza 1264 na aclimação. O telefone lá é 277-8933. E nesta semana qualquer pacote que você fechar na Estético Nordeira, por causa do aniversário de dois anos aqui em Moema, você vai levar de brinde uma necessaire como esta e mais uma toalha da Estético Nordeira. E dependendo do valor que você fechar, você ainda pode ganhar uma bolsa como esta e mais a toalhinha também. Estético Nordeira fazendo aniversário. E nós é que ganhamos os presentes, porque ficamos sempre bonitas, né? Com a pele, com o rosto, tudo sempre em cima. A Estético Nordeira está aqui para te deixar cada vez mais bonita. Aproveite.